Eu estava curiosa sobre Porto, porque eu nunca estive lá, e eu ouvi que Porto é uma cidade muito confortável e bonita. Sim, eu amo Porto. As pessoas são muito bonitas, o centro de cidade é bonito, e na universidade eles são muito gentis e ajudantes. Integrar estes estudantes que estão cá em mobilidade na própria cidade, e é por isso que fazemos cá fora, num espaço público, com o envolvimento dos atores da cidade e com o envolvimento da própria Câmara Municipal do Porto. É fundamentalmente um processo de integração por uma razão muito simples. Estes estudantes que vão cá passar meio ano ou um ano, vão ser embaixadores da nossa universidade e da nossa cidade. A Universidade do Porto em particular recebe cerca de 3.500 estudantes estrangeiros por ano. É uma população muito interessante, corresponde a cerca de 12% dos nossos estudantes, e um dado importante no meio disto tudo é que eles são provenientes de mais de 100 países. A Universidade do Porto tem nos últimos anos recebido estudantes de cerca de 120 países diferentes. E isso dá uma ideia do caráter internacional da universidade, e volto a dizer, e da nossa cidade, porque nós, universidade, nós instituições do ensino superior, e a largo aqui aos nossos parceiros do Instituto Politécnico do Porto e à Universidade Católica do Porto, a par da Câmara Municipal, temos um papel muito importante na internacionalização da cidade. não só atraindo estudantes, porque os estudantes mais tarde vão ser turistas e eventualmente investidores na cidade. Eu tive três escolhas. A primeira é a Universidade de Romão, a França, a Universidade de Madrid e a Universidade de Porto. A Universidade de Porto, especialmente, tem a Faculdade de Ciências, que trabalham em matemática no mercado financeiro, que é o meu artigo. É por isso que eu escolhi a minha foto. Essa é a primeira vez. Eu gostei muito e gostei muito. Eu não sei, as pessoas são amigas. Eu gostei muito... Porque porque existe... Eu gostei muito do mundo. Eu gostei muito do mundo.